Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje a gente vai aproveitar para falar um pouco daquelas questões colocadas no nosso programa ao vivo no YouTube sobre sexualidade e homossexualidade. Esse programa é um programa que ficou, ele fica polêmico e esse fim de semana a gente estava lá no Mosteiro São Damião que a gente está construindo, tudo trabalhando e o pessoal que assistiu o programa falou É Moisés, você acaba tendo muito cuidado para falar sobre sexualidade e é verdade, tem coisas para o ser humano que são opções que ele tem de pensamento e esse pensamento ele fica, eu sempre falo que é tubular, daí para você sair desse tubo é muito complicado Então se você tiver uma crença, uma religião, se você torce para um time, se tem um partido político e se fechou naquilo, para se conversar sobre esse assunto é um ficar querendo provar para o outro que está certo E a sexualidade é a mesma coisa, cada um tem a sua e cada um vai achar que está certo ou que está errado com relação a sua própria sexualidade ou as coisas que faz com ela Então é quando a gente fala desse assunto tem que se falar com muito cuidado, respeitando o pensamento de cada um E no que a gente faz aqui nós temos que colocar coisas que são resultado de um trabalho, de uma pesquisa ou mesmo de um processo de conhecimento do comportamento humano que é importante Hoje no SEC nós temos muitas pessoas que estudam o comportamento humano, o que eu considero que é bastante importante para a gente falar sobre isso Então tem muita gente da área de saúde que é importante, mas que estuda tanto psicanálise como psicologia, medicina Tem pessoas que são da área de enfermagem, sociólogos e por aí afora Mas essas pessoas acabam também se investindo, todas elas na área do comportamento Para que a gente possa fazer as nossas pesquisas e levar o que é de melhor do conhecimento, que nunca para Então hoje a gente acha que conseguimos resolver alguma coisa, mas o ser humano produz tantas coisas contraditas Que a gente vai estar sempre se autocurando, coisa que seria desnecessária se a nossa forma de pensar fosse diferente Mas tem uma questão que foi colocada, que é assim, se um casal homossexual adota uma criança Não importa se a criança é masculina ou feminina, mas se ele adotar, como seria a relação familiar dessa turma, desse casal com essa criança Eu creio que nessa questão que foi colocada, a ideia era saber se a criança poderia ter um percurso de aprendizado tranquilo, normal Ser saudável, se o fato de a gente ter um casal homossexual, não importa se é um casal masculino ou feminino Não iria afetar, não iria afetar E aí é assunto para muito debate, não é verdade? Porque nós fomos durante muitos séculos educados de uma determinada forma E o que eu vou colocar aqui tem a ver apenas com o percurso natural da vida e do que nós aprendemos Não existe aqui nas nossas colocações nenhuma ideia de discriminação ou de tendência para um lado ou para o outro É a observação que a gente faz, principalmente através do aprendizado de séculos De repente o mundo começou a mudar muito e a gente vai conversar exatamente sobre isso Mas quando uma criança nasce, ele nasce de uma mulher Não dá para nascer de um homem Apesar que eu até já vi um filme aí, acho que foi com o Schwarzenegger Com o Arnold Schwarzenegger, em que ele fica grávido Era um negócio muito engraçado isso Bom, mas de qualquer forma, o natural, o que a natureza colocou para nós é assim A mulher parir uma criança E ela vem com toda uma estrutura, não só uma estrutura emocional Mas uma estrutura espiritual própria para ser uma cuidadora da criança Para amamentar a criança Não é assim que acontece? É assim que acontece Então a mãe, ela já ocupa um lugar para aquela criança que está nascendo Seja homem ou seja mulher É uma coisa da natureza Não é uma coisa que foi inventada por mim ou por qualquer um de nós A natureza proveu as coisas assim A criança vai nascer de uma mulher A mulher vai poder amamentá-la, acolhê-la, aquecê-la Ela já tem toda uma estrutura emocional de acolhimento, de carinho Nisso, ela cria um referencial nessa criança Que é o referencial da fêmea, da mulher Que vai se constituir dentro da pessoa Vai falar, como assim? Explico Isso conforme a psicologia, a psicanálise, os estudos do comportamento De muito tempo, a gente acaba enxergando desse jeito Mas podemos estar totalmente errados Porque esse mundo a gente vai fazendo o que a gente bem entende dele Apesar que eu acho que ele tem uma continuidade natural Que nós deveríamos respeitar Mas quando um ser novo se constitui nesse mundo Ele tem que ter referenciais E ele vai ter que ter o referencial tanto de um homem quanto de uma mulher Esses dois referenciais para ele vão ajudá-lo a definir também a sua sexualidade Então, se ele é um homem Ele vai olhar e ver o pai O pai tem os genitais de homem E ele sabe que ele está tendo esse referencial de existência Ele vai olhar para a mãe Ele vai saber que os genitais da mãe são diferentes Mas ele vai ver? Ele não precisa ver Ele sabe que é assim Por tudo que se constitui no ambiente Por tudo que se fala Por ele perceber a relação do pai e da mãe Dessa forma Se ele tiver a continuidade da vida dele Dentro dessa relação Que já digo que pode ser boa ou má Porque se a relação de um casal É uma relação de afeto, de carinho De acolhimento A criança vai ter um percurso mais saudável Se o casal, não importa se é hétero No caso, nós estamos falando de hétero Se eles discutem muito Brigam muito No final das contas Essa criança vai ter um percurso de crescimento Todo destrambelhado Vai ficar uma coisa horrível Mas ela tem os referenciais Eu penso Que o referencial de uma mulher De uma mãe É muito importante na vida de uma criança Seja ela homem ou mulher Quando você Pega uma criança Ou seja, um casal ou homossexual Pega uma criança para cuidar Eles teriam que estar Com equilíbrio Eles teriam que ser muito equilibrados Muito equilibrados Para que essa criança Pudesse ter uma continuidade E quando eu digo muito equilibrados Eu já penso que aparece o primeiro problema Em tudo isso que a gente está falando Porque os casais héteros Também precisariam ser muito equilibrados E eles Na maioria das vezes Tem muitas diferenças Tem sempre rusguinhas Não é difícil você ver um casal Que um cuida do outro com carinho Com afeto Que tem um processo de maturidade Na relação Eu creio que Quando você tem Um casal homossexual A criança pode ser Tratada com muito carinho Mas eu penso Que ela vai ter Algumas dificuldades No final das contas No contato social Porque Esse mundo não é constituído De uma coisa só Ele é constituído Da nossa origem Daquilo que a gente faz Quando nasce Então quando você nasce Você nasce de uma mulher E se você Nasceu homem A mulher é o teu primeiro referencial Você nasceu dela A tua relação é com ela Tanto que É importante Que essas coisas Fiquem bem definidas Dentro de cada um Esses referenciais Esses papéis Porque senão Depois você tem Muito conflito Muita dificuldade Você tem que ficar Provando quem você é Você tem conflito De identidade Conflito de gênero Né E eu acho que Isso não é muito saudável E se me falarem Assim É Mas olha Mas não se Não pode ter Um casal homossexual Eu acho que Isso é uma questão De cada um Né As pessoas tem que Seguir o seu caminho Do jeito que elas Acreditam A forma que eu Abordo isso Talvez seja Uma forma Que não seja Muito Ela vai ficar Esquisita Quando a gente Analisa Pelo ponto Da evolução Humana E não tem Discriminação Por quê? Porque eu vejo Que o nosso A nossa Configuração Energética A nossa estrutura Energética Espiritual Né Ela vem de uma Forma Para que você Tenha um Determinado Aprendizado Veja Não tem Discriminação Nisso Tá Quando você Está lá Para nascer Você escolhe A experiência Que você Quer ter Né Você vai ter Uma experiência Como homem Ou você vai ter Uma experiência Como mulher Tá certo Nós podemos Fazer o que a gente Quiser Depois que chegar Aqui Até porque a gente Não lembra De nada Mas a tua Experiência A tua Programação Existencial Ela é feita Para que você Tenha um Determinado Aprendizado E a gente Pode não Conseguir Ter esse Aprendizado Porque Nós mudamos Tudo Né Aí você vai Falar Mas mudou Energeticamente Sim Vamos supor Que você Chegou aqui Na terra E você Veio como Mulher De repente Você resolve Ser homem Né E faz até Operação Cirurgia Sabe Essas coisas Todas Que nós Com a nossa Tecnologia Conseguimos Fazer Né No final Das contas O teu Aprendizado Que vai Afetar Tudo Que está A tua Volta Seria Diferente Daquele Que você Quer Ter Então Mesmo A gente Tentando amenizar Ter justificativas Porque nós somos muito bons Para ter Centenas de justificativas E desculpas A sequência natural Se ela fosse obedecida A pessoa Ela entra nesse mundo Para cumprir algo E ela sai desse mundo Sem cumprir aquilo que ela veio fazer Né Então O que eu estou falando Não tem nada Se alguém Chegar para mim e falar Então você Não aceita Não é nada disso Não quero que ninguém Pense Pense dessa forma Até porque No final das contas Eu pessoalmente Penso que nós devemos Aceitar Todas as pessoas Do nosso coração Respeitar O que cada um Quer fazer E seguir Né E não achar Que também Que estou certo Né Porque o que eu estou falando É resultado Do trabalho Que eu venho fazendo É Da parte espiritual Né Que eu me investi muito E da parte De comportamento Né Porque eu acredito Que nós temos Que ser melhores A cada dia Cada um de nós Tem que ser mais feliz Então com essa ideia Eu penso que existe Um caminho a ser feito Né E a gente pode dar Uma errada aqui Outra ali Mas é importante Que a gente aprenda Né E principalmente Entenda Que a nossa questão Ela não é uma questão Da consciência Ficar É Genitalizada Né Porque a gente Acaba ficando assim E aí não importa Se é hétero Ou é homo Né Ou A civilização Humana Nesse momento É uma civilização Que ela Simplesmente Ela fica Potencializando Né O fato De que a sexualidade É muito importante Então se você quiser Vender alguma coisa Né É só Usando os meios De comunicação É só se colocar Alguém sem roupa Né É colocar as mulheres Com os seios de fora Ou mostrando o corpo E aí a gente fala Poxa mas isso é sexualidade Claro que é Né Você não Mostra alguém Fazendo uma coisa Muito mais séria Né Porque eu creio Que o nosso Crescimento Ele depende De um aperfeiçoamento Interno Não é De um aperfeiçoamento Na cama É um aperfeiçoamento Global Do ser Né Isso é importante Para nós Então se a gente Quiser fazer um caminho De felicidade Deixar esse mundo Totalmente Harmônico Nós temos que ir Para o lado Daquilo Que é estável E o lado estável É o lado do conhecimento Onde você vai respeitar Todas as pessoas Que estão à sua volta Né E talvez atingir Uma estabilidade energética Que a gente chamaria De amor Né Porque Enquanto nós estivermos Baseados na sexualidade Como nós estamos Né Nós estamos ligados Ao poder A raiva A mágoa A vingança A destruição Nós estamos ligados a isso E isso dá muito prazer Para o ser humano E esse prazer É um prazer rápido Né É um prazer rápido Você sente o poder E você sente prazer Né Isso é muito fácil De a gente Verificar Quando você É Dá uma arma Para uma pessoa E a pessoa Pega essa arma E essa arma Fica sendo dela Ela se sente com poder É assim que ela se sente Né É uma sensação Que é exatamente Do chakra básico É como Quando você seduz alguém Ou submete alguém Ou você É aplaudido Porque As pessoas Estão te reconhecendo Isso é a energia Do poder Né E é disso que eu penso Que a gente tem que sair Mas olha só Nós vamos ter O mini curso A energia A energia O que que está escrito aqui Ah tá aqui A energia A energia da cura Pelas mãos A energia da cura Pelas mãos Esse sábado No Rio de Janeiro Então Você Pessoal do Rio Né E o pessoal daqui Também que viaja Vai viajar pra lá Né Vai participar Desse mini curso A energia da cura Pelas mãos No sábado Tá Aí se você quiser Informação Pra ir pra lá Também É 11-5904-2116 11-5904-2116 Ou no nosso site www.centrodeestudos.org Nós estamos fazendo Um trabalho Com relação A imposição de mãos Que ele já vem Há muitos anos Quando eu digo Há muitos anos Ele tem mais De 30 anos De estudos Né Na verdade Ele tem mais Que isso Em termos de observação E anotações Da minha parte Né Depois eu posso até Falar um pouquinho Sobre esse assunto Porque É óbvio Que A consciência Universal Que é absolutamente Estável Ela nos proveu Também Da possibilidade De usufruir Dessa energia Pra termos Saúde física E saúde espiritual Né Então Esse estudo Todo É um estudo Baseado Nos chakras Nas energias Nas medições Através do conhecimento Científico Que a gente tem Pela medicina Né Feito em hospitais O trabalho De tarefa assistencial Diária Feita para o mundo inteiro Em que nós temos Muitas estatísticas E você Se estiver Lá no Rio de Janeiro Você vai ver As estatísticas Fantásticas De curas No mundo inteiro Né Isso Não pode ser Para a gente É motivo De orgulho De dizer Olha Nós estamos Fazendo algo Que está Sabe Nós temos o poder De fazer isso Isso não é poder Não Isso tem que ser Alguma coisa Como agradecer Por poder servir As pessoas Que nos cercam Acho que talvez Isso que eu estou falando Seja mais próximo Do que a gente deve Sentir no coração Né Fazer alguma coisa Que seja boa Por todos Aqueles que nos cercam Tá Agradecer Bom Nós temos Workshop De comunicação Assertiva E espiritualidade Em Florianópolis Esse sábado Também Então Workshop De comunicação Assertiva E espiritualidade Em Floripa Esse sábado Aí você entra Em contato Com a gente E Se você quiser Arrumar sua mala Você já vai pra lá Se não O pessoal Que está ouvindo Que é Da região Já fica sabendo Também E até avisa A turma de lá E o nosso curso Intensivo De projeção Astórica Clarividência Que vai ser realizado No mosteiro São Damião Né E que eu vou estar Aguardando você É um trabalho Feito com o coração É Esse curso Ele é um curso Que ele Vai propiciar Para as pessoas O conhecimento Da projeção Astral Em si Da clarividência Mas É Muito bem Organizado Com relação Ao relacionamento Humano É Auras Chakras Veículos de manifestação Né Você vai saber Muita coisa E vai saber Muita coisa Sobre a visão Humana Como é que a clarividência É apresentada Né De uma forma Muito mais próxima Do conhecimento Científico E As pessoas Que fizerem Esse curso E as que já fizeram Vão ter Também Um curso Avançado Comigo Nós vamos Estamos programando Para que você Possa participar De um curso Avançado Onde nós vamos Passar um dia inteiro Trabalhando a projeção Astral Né E no dia No outro dia Nós vamos passar Também o dia inteiro Trabalhando a clarividência Vamos fazer Muitos exercícios Vamos fazer Bate-papos E tudo mais Para que você Possa Se aperfeiçoar Nessa ferramenta Que é uma ferramenta De libertação Você pode ter certeza Disso Quando você fala De espiritualidade Baseado No que os outros Disseram É uma coisa Mas quando você Tem as suas próprias Experiências espirituais É bem diferente Porque Uma coisa É você Ouvir Que alguém Do mundo espiritual Te mandou Uma mensagem A outra coisa É você conversar Com o espírito Diretamente Através de uma Projeção Astral Lúcida Né E poder se deslocar Por todo o planeta Se deslocar Fora do planeta Cada vez Com mais lucidez Você vai reconhecer A tua vida Como uma vida Que vale a pena Porque O acesso Ao conhecimento Nos liberta Tá certo? Então Isso vai ser Muito bacana Curso De projeção Astral E clarividência No mosteiro São Domião Agora Né Em novembro E nós vamos estar Aguardando você lá Aí você só Entra em contato Com a gente No www.centrodeestudos.org Ou mesmo É no nosso telefone 11 59042116 Faz a sua inscrição E nós vamos nos encontrar Naquele lugar maravilhoso Cheio de árvores Um lugar Que é muito bonito Com uma energia imanente Muito forte Né Pra que a gente Mude a nossa vida Né Eu acho que nós precisamos Ter uma vida De felicidade De paz Né É só dar uma olhadinha Não passando por esse mundo E ver que muito poucas pessoas Estão trabalhando Pra fazer esse mundo melhor Né Fazer esse mundo Um mundo pra todos Né Nós precisamos sair Dessas cerquinhas Dessas muralhas Dessas fronteiras Né Que não tem nada a ver Com felicidade Né Tem a ver com a conveniência De pessoas que ainda Acreditam no poder Tá certo? O nosso site www.centrodeestudos.org Vou repetir www.centrodeestudos.org O nosso telefone 11-5904-21-16 11-5904-21-16 Aí você entra em contato com a gente E vai poder fazer o percurso De trabalho e crescimento Que é a intenção De tudo que nós temos feito juntos É muito bom As pessoas se reunirem Né E fazer uma construção Que sirva pra todos Isso É Seria o caminho ideal Mas a gente com o tempo Vai conseguir isso Eu agradeço a você Por fazer esse percurso comigo Né E até A próxima semana 1 3 5 6 7